E agora trazemos novamente o caso da suposta agressão das crianças no Centro Socioeducativo Orlando Pantera. E sobre este assunto, a ministra da Justiça reagiu, dizendo que não houve em nenhum momento agressão contra as crianças no centro. Com o objetivo de dar continuidade e à busca do contraditório de uma das reportagens feita na semana passada, onde o membro familiar veio denunciar casos de supostas agressões contra os menores no Centro Socioeducativo Orlando Pantera, Joana Rosa, ao ser questionada, respondeu o seguinte. A ministra recebeu a informação de que oito crianças em Orlando Pantera foram acreditadas pelos guardas. Confirma? Não, não é verdade. Nós também tivemos algum, soubemos de pais, não sei se viram há dias, uma mãe que foi visitar um filho levou-o drogas. Viram certamente na comunicação social. Viram também, há dias, um familiar foram visitar o menor a tentar entrar à força, a tentar subverter a ordem dentro do estabelecimento prisional. Portanto, não há nada em relação à agressão. A tutela da pasta da Justiça disse que estão a trabalhar junto dos tribunais, isto porque o centro está vocacionado a receber os menores até os 16 anos. O que nós temos estado a criar é as condições de segurança, de proteção aos menores, e vamos também ser rigorosos com as visitas. Mas também vamos a trabalhar com os tribunais, porque o centro está vocacionado para receber menores dos 12 aos 15 anos. Os maiores de 16 anos, em princípio, devem ir para os estabelecimentos prisionais. Mas como sempre há, eu diria, uma ponderação dos tribunais, não querer mandá-los para a prisão, mandam-nos para o centro de Orlando Pantera. O problema é que esses menores de hoje não são, eu diria, menores com comportamento pacífico. Joana Rosa defende que os pais têm um papel que a mesma considera importante na educação dos filhos. Nossa obrigação é trabalhar esses jovens, é prepará-los para a vida fora, mas temos que ter a colaboração da família e de todas as instituições. Portanto, no centro de Orlando Pantera, havendo qualquer situação, mandamos sempre, fazemos inquéritos, sindicâncias, mas notamos, porque temos vídeo, notamos tudo e não há como fugir-se daquilo que eu diria, as responsabilidades nossas em relação à proteção. O governante apela a um bom comportamento por parte dos menores a fim de melhorar as convivências tanto dentro assim como fora do centro socioeducativo Orlando Pantera. Como é que você quer dizer, não há como um bom comportamento por parte dos menores a fim de melhorar